Londres é uma das cidades mais incríveis do mundo. Considerada um dos principais centros culturais e turísticos do planeta, a capital da Inglaterra também é famosa por sua gastronomia diversificada. Eu tive a oportunidade de degustar muitas delícias e neste vídeo vou compartilhar com vocês as minhas recomendações de onde comer na cidade. Então pegue sua xícara de chá e vamos juntos descobrir os melhores sabores que Londres tem a oferecer. E o Google Market foi cenário de vários filmes aqui em Londres, e inclusive foi na report do British Jones. E é um mercado muito famoso com comida de rua, muitas opções. Você fica aqui em frente à fila, joga um lugarzinho para comer, a maioria das pessoas está comendo em pé mesmo, e é assim que você vai experimentando um pouquinho de cada diversa variedade de culinários. E a gente escolheu aqui o donut de favo de mel e o de pistache, que são os mais famosos da casa. Vamos experimentar, parece ser bem recheado. E olha só o close nesse recheio. O que tinha em cima era tipo um caramelo, imitando um favo de mel. Dentro tá um recheio, né? E o donut não é muito doce. Perfeito. Muito bom. Pegamos aqui o nosso pedido do nome, Black Pig. Pedimos aqui o Best One, que é esse aqui, feito com ronetrofo parmesão. Muito queijo e bem enceado. E paramos aqui no Burger Beyond para comer um hambúrguer. Tá tendo essa promoção aqui no período do almoço. O burger mais batata feita por 10 pounds. E aqui tem as opções. Se você quiser turbinar, né? Paga mais 3 libras. É o que vamos fazer hoje. E olha só a apresentação do hambúrguer, gente. A gente pediu aqui uma bolsa com fritas. E pagamos adicional, né? Para pedir, sabe o que é o carro-chefe da casa, né? Um dos acompanhamentos que ali, né? Uma batatinha frita, assim, porque ela é no formato de bolinha. E que vem com queijo trufado. E nós pedimos hambúrguer de bacon. Estava desejando faz tempo. Um dos motivos que escolhemos essa hamburgueria é porque os hambúrgueres só vêm com bastante maionese. Do jeitinho que a gente gosta, né? Lá no Brasil, a gente também amava. Esse outro hambúrguer aqui, ó. Vem com a maionese de tutano. Achei, gente, achei bem diferente. Aprovado. E agora nós vamos provar o chocolate quente dessa loja que a gente viu no TikTok, que é super famoso. Um dos melhores de Londres. Então, vamos experimentar. E a gente provou um chocolate quente muito bom em Bordeaux. Esse aqui, ele tem essa camada de marshmallow por cima. É vegano, então vamos experimentar. A ideia é que você coma esse chocolate quente como se fosse um iogurte, um Danette, na vida. Olha só. E... Bem gostoso. Pra quem não sabe, esse é considerado os melhores chocolates ou o melhor chocolate quente de Londres. Então, pelo menos o marshmallow tá valendo o juiz ao igual que a gente tem. E o chocolate quente é muito bom, tendo que eu achei um pouco doce. Ele tem uma proposta de carência, né? Porque tem esse marshmallow mais delicado por cima, então tem um doce, mas o chocolate dá aquele bralho. vale a experiência, principalmente nos dias Cristo. Se eu estiver vindo aqui no inverno, com certeza vale a pena você vir aqui experimentar. A gente tá aqui no Shanetawa Bakery, que é uma padaria bem tradicional com delícias de padaria chinesas e asiáticas. parece que é um lugar bem famoso e disputado. E olha só que tem esses bolinhos. Lembra o que a gente comeu uma vez lá na Liberdade, que tem uma massa bem leve. O propósito é assim, você entra, pega uma bonejinha e vai se servindo aí das coisas que você quer da padaria. O que é que eu tô comenta? Nós compramos o tradicional bolinho, que é um peixe recheado com Nutella. Compramos também esse pão recheado com curry e frango. E esse bolo aqui que tem o pão, que tava todo mundo pegando, então eu resolvi pegar também. Não sei nem qual o sabor. Tava dizendo pandan cake. Não sei se a gente se pronuncia. Pesquisei no Google, eu não sei exatamente o que é. Isso é que o negocinho vem. Então, vamos provar. Espero que vocês já veem. A gente pegou um pão recheado com curry e frango. Ele não tem tanto recheio, mas o pão é super macio, muito fofinho. E o curry, ele é um pouco apimentado, bem condimentado. Então, se você gosta desse tipo de culinária, vale muito a pena provar. A massa desse bolo é super levinha. Você parece que tá comendo uma nuvem. E o sabor não é um sabor marcante, assim. Não sei nem se conseguir nem identificar, apesar que seja parecido, mas é muito bom. Acho que é tipo uma erva. Aprovado. Ficou mais de uma street food aqui em Chinatown. São as opções do Ban. Que é um pãozinho recheado. A unidade tá com 3,80 pounds. E atenção, né? Que vários lugares aqui em Londres aceitam apenas pagamento por cartão de débito. Então, preste atenção aí. Não fique andando apenas com dinheiro, porque a maioria dos lugares aceitam apenas cartão. E a gente pegou esse street food, que é o Ban. Ele é um pão cozido a vapor. E a gente pediu recheio de porco, que vem em barriga de porco, ao molho barbecue. Vamos ver se está aprovado. Pode ver que é bastante recheado. Bem suculento. Chega, tá fumegando aqui. E aí, Mourinho, tá aprovado? 10 de 10. A gente tem visto várias revistas desse pãozinho aqui, e realmente superou as expectativas. Muito verdade. A gente pediu o Bolog, que é um brioche recheado com sorvete. Em específico, esse sorvete é de uma batata doce específico da Filipinas, que tem essa coloração roxa. Espero que seja muito bom. O pente do pão gelado do sorvete, uma combinação muito boa. E aí, Mourinho, é muito bom. Bem, é muito bom. E aí, Mourinho, é muito bom. E aí, Mourinho, é muito bom. E aí, Mourinho, é mais cebola triste. Ao ponto da casa. Sério, isso aqui tá muito bom mesmo. Tava sentindo falta de fumar um petisco assim. E o legal do Camp Day Market, é porque tem essas mesas com a bolha, né? E elas são descobertas, né? Porque já que aqui em Londres chove bastante, a gente tá protegido da chuva, e pode comer tranquilamente. Diferente dos outros mercados, que a gente foi que não tinha isso. Tinha que comer aqui. E aí, Mourinho, é muito bom. E a gente veio aqui no Philippe Concine, que é um pâtisserie francês, mas tem algumas lojas aqui em Londres. E a gente pegou esse famoso, que eles chamam pistache well, que é uma roda de croissant com recheio de pistache e muito pistache em cima. Vamos ver se é realmente bom. O sabor do pistache é bem pronunciado. Croissant não tá tão crocante, mas tá muito doido, Silvio. Aprovado. Só pra mostrar pra vocês o recheio desse croissant. Sabor pistache. Muito bom, de verdade. Aprovadíssimo. E paramos aqui no dog pra comer o famoso hot dog coreano, que vem assim no palito. Você escolhe o recheio, pode ser salsicha e queijo. A cobertura, tem aqui que quiser com gatos, tem batata frita, tem vários sabores. Tem o clássico também, a gente pediu o crispy. você escolhe aqui o molho e pronto. Pegamos aqui o nosso pedido, vem com o molhinho por cima, que assim é realmente super crocante. E olha o tamanho da poção. Gigante. A massa é muito boa mesmo. Boa recheio. A gente pegou metade queijo, mussarela, metade salsicha e aparentemente a primeira metade é queijo. Deu pra perceber pelo queijo puxando, né? Aprovado? Muito. E a gente veio aqui em frente ao Campo de Marques pra comer a pizza frita que o Nicolos tava desejando. Já tá aí, olha, no cardápio. Como o dia de hoje é só pra comer, vamos aproveitar aqui a nossa parada pra escolher um drink. Acho que vou pegar esse aqui com rocinha, com morango. Bem docinho, não sei o que eu gosto. Muito bom. Chegou aqui a pizza frita de Nicolos que parece mais um pastel. Eu gosto de negócio gigante, viu? Ele pediu aqui um negócio com queijo, salame. E essa é a pizza frita que é uma invenção de Nápoles que é uma região muito conhecida por pizzas e você pode achar que a frita é um pastel, mas não tem nada a ver com pastilas, não tem nada a ver com calzones. É só uma pessoa diferente da pizza com uma casca flotante por fora devido ao processo de frita.